Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisa de Roça, sou o Alex Brito Eu não sei se vocês se lembram, mas eu fiz um vídeo ensinando a plantar mandioca, aipim Inclusive utilizando a mandioca em pé e também o esvalo como enraizante Então agora, depois de 9 meses, eu vou mostrar para vocês, a gente está começando a colher algumas plantas Vou mostrar para vocês qual foi o resultado Acompanhe o vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like e também compartilhem os nossos vídeos E não plantamos muito, aqui nós plantamos por volta de 200 plantas Está aqui para vocês verem como é que está, desenvolveram muito bem, estão crescendo Daqui a pouquinho eu vou arrancar um, acompanhe só, veja só como está grosso Aqui a terra começando a estourar, rachar, são as raízes que começam a estourar a terra Veja só, a gente molhou com irrigação, aqui nós irrigamos com o gotejamento Isso já faz aproximadamente 9 meses e a gente vai colher um e mostrar para vocês agora, acompanhe aí Vou dar uma limpadinha aqui para tirar os pés de mandioca E a terra está fofa, só que ele deve ter raiz muito grande Olha como é que está de raiz aqui, olha Bastante raízes Tem raízes de nossa para cá, viu, Nel Olha, Nel Olha o tamanho dessa, velho Está seguindo Eu acho que tem quantas raízes aqui, eu creio que Mais 20 20 raízes Mais 20 É, ele está, tem muita raiz, viu, olha Bastante raiz Tomar cuidado para não estragar, né, a mandioca Rapaz, está rodeado, viu E aqui nós plantamos com a maníva em pé Ela em pézinha Bastante rodeado Vamos ver se eu aguento Essa está grande, viu Rapaz Não pode quebrar nenhuma raiz Será que vai, Nel Não vai, não Aqui não vai, não É, é muito pesado Tem muita raiz Aqui não vai de jeito nenhum Bastante grande Olha que raiz linda Perfeita, retinha Duas Três Quatro Cinco Seis Sete 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 Oito Nove Dez E aqui são as pequenininhas 11, 12, 13, 14 Com essas pequenininhas Olha que coisa Bonita E novinha, viu Tudo perfeita Retinhas Raiz de qualidade Meus queridos Mas antes de pesar a mandioca aqui Eu gostaria de deixar um recadinho Super especial aí para vocês Que moram aqui na região sudoeste Que necessita comprar Aí ração, suplemento mineral Acompanha só esse recadinho Aqui na fazenda Só entra ração e suplemento mineral Moinho Sertão Forte Por isso meus animais Estão assim Bonitos e bem alimentados Ouviu? Eles aprovam o que eu estou dizendo Moinho Sertão Forte No campo Conte com a nossa força Pessoal Trouxemos aqui Para poder pesar Eu peço perdão a vocês Pelo barulho Estavam aí os meninos do colégio Eles estavam lá no intervalo E também Estávamos fazendo aqui Uma raçãozinha Para as vacas Fala Beto Está ligando a máquina Fazendo a raçãozinha Por isso que fez esse barulho Vamos pesar aqui agora Pesa aí Beto Faz um favor É o chocolate É o chocolate É Olha para vocês verem A balança estava Eu tinha deixado certinha Já tinha regulado tudo direitinho Aí Beto vai pôr aqui em cima Para a gente poder pesar Eu creio que deve dar Coloca aí para vocês Nos comentários Quantos quilos deve dar Aí essa planta Com nove meses Lembrando Nós já tiramos planta Até com sessenta quilos Só que foram plantas Com um pouco mais de idade Essa daqui Nove meses Como eu disse a vocês Raízes perfeitas Retilíneas Aí são raízes Perfeitas Vamos pesar aqui agora Vê aí Beto E você Negão Está aí só olhando Vai Beto Tu acha Trinta e quatro quilos 20 alguma coisa Trinta e Vinte Vinte e dois quilos Essa planta Vinte e dois quilos Está aí para vocês verem Não sei se dá para ver Está um pouco escuro Dez aqui é o vinte O segundo aqui é o vinte Vinte e dois quilos Com nove meses Temos plantas maiores A gente tirou uma lá Só para a gente ter No campo É aqui que você me encontra O Moinho Sertão Forte Tem ração animal Suplemento mineral E todo tipo de produto agro E isso Não é conversa para boi dormir Moinho Sertão Forte No campo Conte com a nossa força Estamos terminando por aqui Agradeço vocês Pela companhia de sempre Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Fiquem com Deus